Pelo menos 60% dos doentes Covid nos cuidados intensivos já sofreram um episódio trombótico e cerca de um terço das mortes no quadro da Covid-19 está associado à trombose, uma doença que na Europa se estima matar uma pessoa a cada minuto. Estes dados foram partilhados com a Euronews pelo médico espanhol José Manuel Soria. O diretor da Unidade Genómica de Doenças Complexas no Instituto de Investigação Biomédica do Hospital de São Paulo, em Barcelona, lidera uma investigação sobre o impacto da trombose nos doentes Covid. O problema é que a trombose está muito subdiagnosticada, mas mesmo assim os dados são alarmantes. O impacto que a trombose tem nos pacientes com Covid é muito alto e por isso a Sociedade Internacional da Trombose e Hemostase, desde março do ano passado, recomendou tratar os pacientes internados com Covid com heparina de baixo peso molecular, isto é, receberem um anticoagulante de forma profilática. José Manuel Soria dedicou-se há um ano ao projeto Precis Covid-19 em busca de um algoritmo que identifique os pacientes em maior risco de trombose para lhes permitir um tratamento anticoagulante preventivo. O cerne da questão está em saber quais os pacientes a quem temos de dar doses altas e a quais temos de dar doses baixas. Com previsão de publicação em breve, os resultados preliminares do Precis Covid-19 parecem bons. Estamos muito otimistas porque temos já um resultado beta com uma alta capacidade de prever o risco de trombose. Entretanto, surgiram suspeitas em torno da vacina anticovid AstraZeneca-Oxford. A Agência Europeia de Medicamentos mantém a confiança, mas há registro de mortes de pessoas inoculadas que desenvolveram um quadro raro de trombose. O problema com esta vacina é que parece estar associada a uma trombocitopenia, a uma diminuição do número de plaquetas, provavelmente devido ao desenvolvimento de anticorpos que reconhecem estas plaquetas e as eliminam. Considero, por isso, que devemos estar muito atentos a todos estes casos e, sobretudo, como me parece ter feito a EMA, informar muito bem a sintomatologia para que qualquer pessoa vacinada com a AstraZeneca saiba identificar os sintomas e possa rapidamente procurar ajuda médica. Identifique estes sintomas e possa acudir rapidamente ao seu centro hospitalário. Também a Sociedade Internacional de Trombose e Emostas mostra-se favorável a manter a vacina AstraZeneca-Oxford em uso para todos os adultos elegíveis.